Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lilica, professora de Redação de Gramática aqui da Oficina do Estudante. Hoje estamos com o nosso programa que é o Gramaticando. O Gramaticando é feito baseado na sua participação. Você nos envia um e-mail, o endereço eletrônico é gramaticando.com.br e nos manda uma pergunta, uma dúvida sobre a gramática da nossa língua e a gente responde aqui, tá certo? Hoje a dúvida é do João Carlos, o João Carlos é aqui de Campinas mesmo. Ele faz uma pergunta super recorrente, bastante comum mesmo das pessoas terem. É uma pergunta que está relacionada a uma questão que a gente chama no estudo da gramática de parônimos. O que são os parônimos? São aquelas palavras ou expressões que são parecidas. O João Carlos me pergunta o seguinte, Lilica, é a mesma coisa eu falar ir ao encontro de e ir de encontro de? Pergunta o João Carlos. Não, João Carlos, não é a mesma coisa. Vamos pensar. Primeiro, ir ao encontro de e ir de encontro de. Cada um tem seus sentidos literais. Nos seus sentidos literais também eles são diferentes, mas no sentido literal nem reside o problema. Qual seria o significado literal do ir ao encontro de? Encontrar-se. Vou ao encontro dos meus amigos. Vou encontrar-me com os meus amigos. Enquanto o sentido literal, João Carlos, do ir de encontro de, significa esbarrar, trombar, não vi que a porta do banco era de vidro, por exemplo, e fui de encontro dela. Ou seja, esbarrei, trombei com a porta de vidro do banco. Agora, o que acontece, e daí vem a sua dúvida, é com relação ao sentido figurado, que tanto a expressão ir ao encontro de, quanto a expressão ir de encontro de, podem ter. Ir ao encontro de, significa concordar, ou seja, ter a mesma opinião com relação a determinado assunto. Enquanto o sentido figurado, um outro sentido da expressão ir de encontro de, significa o contrário daquela lá, significa discordar, não concordar. Então, cuidado, que são expressões muito parecidas mesmo, por isso elas são chamadas de parônimas, ir ao encontro, ir de encontro, e elas possuem significados completamente diferentes. Então, se você utilizar uma das duas inequadamente, sem saber ou sem querer, você pode estar dizendo o contrário daquilo que você realmente pretendia dizer. É isso, João Carlos, espero que tenha ajudado. Diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica.